O Heródigo e o Rio protegendo o povo Chegando a mil e pedindo roubo Se precisar de alguém pode contar comigo Acelerando demais, deixando toda a sociedade em paz Só que as vezes sozinho me sinto sem amigo Controlando meus poderes, não é pra sempre que irá nos ter Eu corri muito por ele, então não vou desapontar você O Heródigo se voltou em busca do meu poder Parece que tem algo pra me entreter Ele não está sozinho, tem um novo amigo em seu lado Que é forte demais O meu poder você não vai ter Parece que eu preciso do seu poder Eu não posso vencer, uma voz me acalma Precisamos sair, ele disse que agora vai me ajudar Eu não tive medo e apanheci Qual seria o seu nome? Deus Eu vi coisas sobre você, meu sou número um Por isso me quero te ajudar Sua explosão gerou um sinal Por isso minha terra Sei que não queria um parceiro, mas iria precisar Posso ser seu melhor amigo Só pode correr pros voar, pensa em tudo que deve fazer Se ele pegar aquela esmeralda, como tem gente pra contar Protegê-la, não importa o custo de se agarrar alongar Não foi tudo o mundo com você? Sabia que tinha uma marcação Vou fazer isso por mim e por ti Eu faço tudo pra te proteger, sempre vou entrar em ação Você é o meu melhor amigo, tudo que eu queria ouvir Acelerando, não temos tempo, é sem jornada Se eu 100% salvar o mundo dessa ameaça Tudo que agora nós queremos, se for pra sim Vou correndo, posso parar isso Se nós temos, esse é o nosso momento Pra sempre vou correr e voar Nós podemos ganhar Não viremos esse tipo que agora vamos saber que existe a conta Vou honrar o legado da garra longa Por isso agora não posso parar E se eu preciso nos anjoar Você precisa de ajuda pra cruzar a terra Mantém a sua pé, não importa o quanto perde Seu momento logo acontece Pela esmeral da Mestre Alamentável Como pode tanto poder em suas mãos Irresponsável E por isso não merece o poder Eu quero o poder total de voltar pro meu povo Percorri esse caminho e não aceito perder Eu nunca tive amigos, somente batalhas Por isso eu preciso dessa esmeralda Pela minha tribo não posso aceitar mais falhas Cabei confiando na pessoa errada Você me salvou e ficou na vantagem Por que fez isso se desde o início eu te ataquei? É porque ser um herói é ter responsabilidades Quando um amigo precisou eu ajudei Ele tem esmeralda e está com poder total Eu posso deixar isso tudo, nós vamos joguendo mal Cante comigo, amigo Eu também quero ajudar, Ouriço Vocês são tudo o que eu preciso Por isso Esse é o poder total Está nas mãos de quem realmente merece Que pena que eram loucos, eu estava mentindo Eu nunca fui seu amigo E junte a Ouriço do que adianta Pela sua derrota você Pede, sede, pede São pequenos, fracos, vocês não contam Eu tem bri agora o meu Tem, tem, é guia Ha, 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 ha Com uma pedra no sapato Você sempre foi um rato Não tem problema pra mim se por três Goste o manual Usarei o que for preciso Por hoje eu acabo com Ouriço A esmeralda de menos Vocês são tão pequenos Porque acham que vão me derrotar Esse é o nosso momento Pra sempre Vou correr E voar E voar Nós podemos ganhar Não viremos desse jeito Que agora vão saber que a gente dá conta Vou honrar o legado da garra longa Por isso agora não posso parar E só preciso nos anjoar Se precisa de ajuda Pra cruzar a terra Mantenha sua fé Não importa o que perde Esse momento logo acontece Pela esmeralda mestre Eu não pude vencer no final Mas estou feliz que estão aqui comigo Vocês estão felizes por mim Eu consegui alguns amigos Vocês são minha família Só vocês me acolheram quando eu precisei Acho que estou feliz de morrer com vocês Este não é o fim Só uma nova chance pra mim Você não queira prosperar Enquanto sua planeta estiver sob minha proteção Se um robô é fraco Você é fraco Nunca vai poder vencer Porque é um fracassado Tenho ao meu lado Amigos que sempre vão me ajudar Vencei o passado Fui deixado Vencei da sorte Mas superei Porque esqueci sozinho Seu amigo Pra me dizer qual certo caminho Mas descobri qual caminho Seria que meu caminho Era minha família Leve isso comigo Até hoje em dia O seu robô é muito mais fraco do que deveria Vocês são meus amigos Vocês são minha família É bom ter alguém com quem eu possa contar E é por isso que nós Vamos parar Haha! De acelerar